Olá, bom dia! Bem-vindos ao canal Cristal, Sol e Estrelas. Eu estou aqui para eliminar o seu dia, a sua semana e que seja produtiva, que seja de amor, que seja de saúde e que seja de fartura. Que Deus abençoe a todos nós e o povo cigano nos bendiga. Hoje nós estamos aí firmes na campanha os 21 dias pela saúde mundial, pela saúde da humanidade, num momento difícil onde nós estamos no olho do tigre, numa pandemia, né? Vamos aí torcer que as coisas melhorem, que Deus nos ampare e que sejamos todos protegidos, né? Nós vamos perguntar ao baralho cigano se safado, se safada, pensou em nós no final de semana? Hum? Será? Será? Ah, pensou! Se não pensou, a gente vai puxar no pé à noite, feito fantasminha, né? Cristal com você, malvada! Sou! Sou mesmo! Se não pensar... Deixa eu pensar o que que podia acontecer. Vou rogar uma praga. Afinal, a gente tá... Eu vou rogar uma praga. Vai pensar o dia inteiro em você. Ah, vai! Vamos lá? Baixar a câmera. Já tá pensando. Nesse momento, a pessoa já tá pensando em você. Vamos lá! E nada me surpreende se te mandar uma mensagem bem gostosa, tá? Te chamando de meu tesourinho, meu gostosinho, minha gostosinha. Ah, coisa boa, Cristal! Vamos lá! Vamos pegar a mensagem final daquelas que só Ganesha diz em uma palavra, mas que tem... É de uma amplitude que pega um monte de coisas. Vamos aí, vamos ver. Vamos lá! Ai, meu Deus! Quase caiu a pedrinha aqui. Tô entusiasmada, viu? Agora que eu sei que a pessoa lá tá pensando aqui em todos vocês... Hum... Ó, não disse? Tô até nervosa. Porque, ó... Praga de cigana, meu bem, melhor tu não provocar. Porque, ó... Ai, que besteira! Não, meu amor! É assim, que os povos ciganos bendiga você e que teu amor pense em você com muito carinho. Assim soou melhor, Cristal. Que isso! Que isso! Mas que dá uma vontade de fazer sofrer um pouquinho, dá, né? Fala sério, a gente... Todo mundo é um pouquinho ruim, né? Às vezes. Um pouquinho também. Nem sempre a gente é só bondade. Hoje a gente tá meio cruel. Se não pensou, vai pensar. E vai pensar o dia inteiro. Vai até tropeçar nas pedras. Tanto que vai pensar. Credo que o cigano do amor não escuta isso. Senão vai me dar puxando a orelha, sabem, né? Que ele é meu mentor. Eu vou ficar aí na minha. Não vou falar mais nada. Mas depois vocês me contam, tá? Vamos lá. Vocês vão dando feedback aí. Se a pessoinha mandou ou não uma mensagem. Se passou de bicicleta mesmo e não tem o trabalho. Se fingiu que tava com sede. Se foi tomar... Comprar água no McDonald's que você almoça. E qualquer coisa assim. Não dá. Não dá. Você me conta. Eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Eu sei que vou te amar. Deques 1, 2, 3. A oração dos 21 dias. Senhor meu Deus. Tu és o médico divino. Tu dás a vida e a vida em plenitude àqueles que te buscam. Por isso, hoje, Senhor, de um modo especial, quero pedir a cura de todo tipo de doença. Principalmente a que nesse momento aflige o mundo todo. Eu sei que não queres o mal, não queres a doença, que é a ausência da saúde, porque tu és o sumo do bem. Opera em nós uma profunda cura espiritual. E se for da tua vontade, também uma cura física. Que seja operada diretamente pela vossa ação poderosa e do teu Espírito Santo, ou através dos médicos e dos remédios que tu influencie. Aumenta a nossa fé no teu poder, Senhor. E no infinito amor que tens por nós. Aumenta a fé, Senhor, que às vezes se encontra tão enfraquecida. E eu acredito no teu poder, curador, meu Deus. E já te agradeço humildemente por toda a obra que estás realizando em nossos corações e em nossos corpos. Nesse momento, além de mim, Senhor, quero também lhe apresentar todos os doentes que me pediram orações. Também aqueles que não pediram, Senhor. Tende piedade. Tu conhece a cada um deles. Sabe das provações pelas quais estão passando. Tenha misericórdia, Senhor. Venha em socorro também dessas pessoas que padecem enfermidades. Senhor, eu te bendigo. E por que clamei a ti e tu me ouviste? Ó minha alma, por tuas mãos benditas foi tirada da escuridão. Ó fiéis do Senhor, cantai a sua glória. Dá graças a seu santo nome. Porque ele é o poderoso e o digno do eterno louvor. Senhor, aleluia. Aleluia, Senhor. Cure a todos nós. Amém. Glória seja dada ao Pai. Amém. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Gratidão. A Deus, eu agradeço. Pelo dom da clarividência. A Deus, eu agradeço pelas palavras de amor. A Deus, eu quero pedir encarecidamente que abençoe a todos vocês que passam aqui no canal. Eu quero agradecer, pedir a Deus, principalmente aquele que, a todos, que de alguma forma ouvem meus vídeos, que deixam joinha, que compartilham esses vídeos, que deixam feedback. Que Deus abençoe vocês infinitamente. E ao povo cigano, esse maravilhoso povo que trabalha em trocas, que bendiga a cada um de vocês. Ob tchá. Eu vou separar o deck 3, da cigana do ouro, o deck 2, da pantera, e vamos ao deck 1, com a vovó cigana. Essa pessoa pensou em mim no final de semana? Guardaço verde, a pedra do amor incondicional. Olha, essa pessoa, ela provavelmente esteve longe de você, nesse final de semana, por uma questão que envolve família, religião, moralidade, alguma coisa relacionada ao que diz respeito, literalmente, ao Papa, à fé, à crença. As crenças limitantes também, tá? Então, essa pessoa, sim, pensou em vocês. Em muitos casos, inclusive, se sente, parece que no domingo bota a mão na consciência e se sente culpado. Se é uma pessoa que não está, não esteve com você por estar longe, por uma outra situação, talvez, por estar de plantão aí, trabalhando, coisas assim, eu vejo que essa pessoa orou e clamou a Deus o querer estar com vocês, ok? Mas eu sinto muito informar que me é mostrado claramente alguém que ao domingo a joelha reza e na segunda pratica aquilo que aos seus próprios olhos não é o correto. Eu não gosto de passar essa mensagem, mas eu tenho que ser franca, tenho que dizer o que eu vejo. Eu vejo pessoas azoelhadas, rezando, arrependidas. Eu vejo essa imagem passando, eu vejo pessoas felizes, seguindo em frente. E é por isso que eu deduzo que aqui tem bastante triângulo, quarteto, onde no domingo não é possível estar junto, final de semana, pois sabe que essa pessoa pensou muito, sentiu muito a tua falta, inclusive se sente culpada com relação a isso, caso você viva um triângulo, um quarteto. Caso você viva uma distância, ou a pessoa teve que trabalhar, ou você esteve trabalhando, eu vejo que essa pessoa, em orações, pediu poder estar contigo. Uma coisa certa, essa pessoa stalkeou, procurou saber, virou a tua vida virtual aí do avesso para ter notícias tuas. Então, pensou muito em você. Os trevos, a torre, o urso, a chave, a cegonha, a árvore, a conexão de vocês muito forte, a âncora, o cavaleiro e o buquê. Tá vendo? Se no final de semana as coisas estavam bloqueadas, não deu para vir até o encontro, já já procura pela felicidade com você. Aqui tem uma conexão muito forte de vidas passadas. Essa pessoa passou o final de semana todo pensando em você. Existem aqui, por serem milhares de pessoas diferentes, situações que impediram esse estar junto. Mas em todas as situações, em todas, independente de qual seja o teu caso, essa pessoa tomou uma decisão. Assim que ela conseguir, ela virá ao teu encontro. A novidade, ela sente um amor verdadeiro. Ela entendeu que ela sente um grande amor por você. E ela vem ao teu encontro, porque ela quer estar feliz. É por isso que eu disse, eu falei da carta do Papa. Alguns estavam trabalhando, ou estão longe, não conseguiram estar junto. Mas foi um final de semana de muita reflexão, onde vocês dois estiveram muito conectados, muito. E essa conexão vem além vidas, tá? E se vocês vivem um quarteto, um triângulo, esse final de semana serviu de muita reflexão, e a decisão de o quanto antes procurar e vir até o encontro, tá? Então, aqui mostra, claro, essa questão do Papa, né? Muitos casos, aqueles que passam o domingo sabendo que estão fazendo o que não poderiam, segundo eles, está errado, eu não julgo, não condeno, cada um vive a vida que quer. Mas muitos vivem a situação e se sentem culpados. Isso é pecado dobrado, tá? Se você vive, viva, faça feliz o outro, mas também a pessoa aqui. Agora, não seja hipócrita, viva e tenha duas pessoas infelizes ao teu lado. Seja honesto com você mesmo, seja transparente naquilo que você quer. Tá? Eu não vejo o triângulo sempre sendo culpa de alguém. Eu vejo o encontro, né? De almas. Porém, o que é errado é você ir ter um encontro aqui, chegar em casa com toda a falsidade do mundo, dar um buquê de flores lá, ficar extremamente infeliz porque na tua concepção você está errado com parceiro ou parceira e por outro lado você fica culpando o outro desaparece dois, três dias, né? Porque se sente culpado é uma confusão. Aí sim você está sendo hipócrita. Então, pense bem nessa atitude. Seja quem você realmente quer ser, né? nossa, pessoal, vocês sabem que eu digo o que eu vejo. Eu não posso fazer nada. Aqui, vovó cigana está um pouco um pouco pé quente aí, né? Olha aqui as nuvens. Ha, ha, tem que ser. é o divino masculino que na maioria das vezes anda com a cabeça confusa e não sabe o que fazer, né? A polaridade masculina dessa jogada é que está mais complicada, né? Normalmente, o impedimento está do lado da polaridade masculina, mesmo que seja talvez no plantão do trabalho, que seja na montanha, da dificuldade, na distância e não interessa, essa pessoa provavelmente tem um impedimento. Mas não é culpa de absolutamente ninguém. Procure sempre resolver da melhor forma possível. Todos sabem que quando trabalhamos, existem dias que estamos presos ao nosso trabalho. Todos sabem que nem sempre a distância nos permite estar junto. Então, essa pessoa passou um final de semana bastante triste, pensando achar um jeito de vir o mais rápido possível para você. A catia 16, a própria espiritualidade, a criança e o chicote, o sol. Minha Nossa Senhora, olha só, aqui tem a conexão das almas de vocês e uma coisa incrível. mas eu vejo muito sofrimento em alguns casos, tá? Em muitos casos eu vejo muito sofrimento aqui. Vocês precisam tomar isso como lição, vocês precisam aprender muito, principalmente, principalmente, para quem vive um triângulo, um quarteto para o chão eu não sei, né? Ou ambos, eu não sei. É pedido que vocês se esclareçam, que vocês tirem as dúvidas que tem dentro de vocês. Vocês precisam parar, pensar e tomar uma atitude para seguir uma nova vida. Tá? Novas atitudes. forças divinas. Aqui está sendo mostrado para vocês o caminho, literalmente. Aqui é necessário que se você esteve impedido de estar junto, a pergunta era simplesmente eu só queria saber se essa pessoa pensou em vocês no final de semana. Mas a vovó cigana se irritou aqui, veio falando umas coisas bem pesadas, né? Não estiveram juntos porque teve plantão de trabalho, porque está longe, porque alguém esteve doente ou por alguma razão, lá, 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 lá. Sim, essa pessoa pensou muito em vocês, a conexão de vocês foi incrível, vocês conseguiram sentir uma presença do outro, vocês ambos refletiram o significado um do outro na vida de vocês. Porém, para quem vive quarteto e triângulo, aqui é pedido que se tome uma atitude, porque assim todo mundo sofre algo que não é necessário, porque existe amor. Eu sei que nem sempre é fácil, nem eu estou aqui para julgar ninguém, pelo amor de Deus. Quem me conhece sabe que eu não julgo, nem tenho esse direito, né? Eu não estou aqui para opinar, de jeito nenhum, mas eu estou mostrando o que a vovó cigana diz, tomem uma atitude ou decidam, decidam, vocês precisam construir uma vida nova para vocês, vocês não podem ficar sofrendo por alguém que não toma uma decisão, você entende, né? As forças divinas estão lhe alertando, você nasceu para ser feliz, torne-se o sol dessa conexão, não deixe, não seja a opção dois na vida de outra pessoa, não sofra por quem não te merece. Ops, ah, nossa, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão, que porção dele é geral, vovó deu, hein? Nossa senhora, vou até pôr a pedrinha nela aqui para recarregar as energias, o papa, para você que escolheu o deck número dois, Alaspi Lassili, o karma, meu Deus, vocês dois, por alguma razão, estão passando por um momento karmático, onde com certeza essa pessoa aqui, com certeza, está passando por grandes dificuldades, quando se diz respeito, amor, ela provavelmente vive uma questão que impede ela de estar contigo, mas vamos ver o que a Signa Pantera quer dizer para nós sobre essa situação. eu vou usar essa carta, ela caiu, né? A foice, juro para vocês que a pouco virou uma carta, não sei se vocês viram, era a foice, eu embaralhei, ela saltou de novo, ia pôr de volta, não dá, é a foice, ela já vem de cara aqui mostrando que vocês estavam afastados no final de semana. nossa, espiritualidade pela carta 16, o homem, ai que gato, ui, a montanha, a raposa, não perdeu vocês de olho, hein? A criança, a mulher, a torre, a coruja e o cavaleiro. Houve aqui impedimentos, ou essa pessoa, gente, parece que a gente troca de deck outro baralho e parece que continua tudo igual, né? aqui teve também impedimentos ou da mesma forma que eu falei antes, algum tipo de impedimento no, o corte entre vocês é literalmente temporário, aqui não é nada definitivo, não adianta nem vocês querem decidir porque a espiritualidade aqui aparece na linha de meio mostrando essa conexão e aqui tem amor, tá? Mesmo. No outro também tem, mas no outro pareceu muito, nossa, não quero nem pensar naquele deck. Eu ainda vou pensar se vou pôr esse vídeo no ar, porque teve muito, a vovó cigana tava uma fera, mas tudo bem, tudo bem, eu tenho que pôr, né? Porque a gente não pode esconder, né? Aqui mostra um corte temporário, ou por alguma outra situação, trabalho, distância, enfim, ou tem uma mulher, um homem aí nos caminhos de vocês, tá? Vocês dois, literalmente, estavam realmente afastados, a conexão de vocês foi muito forte. Sabe por que que a conexão se fez muito presente nesse final de semana? Porque essa pessoa, ela aproveitou, sabendo essa conexão espiritual, ela tem consciência, talvez não no sentido místico da coisa, mas ela sabe que ela consegue te puxar nos pensamentos, essa pessoa pensou tanto em vocês, tanto, que ela conseguiu fazer vocês pensarem também, né? Esse homem ou essa mulher, ela virá, olha as atitudes, ela tá levantando voo, ela vem, ela traz notícias, ela vem, vem aí notícias dessa pessoa hoje e amanhã pra vocês, tá? Aqui mostra que realmente vocês passaram o final de semana afastados, porque existem diferentes questões aí que vocês não puderam estar juntos, mas vocês dois, eu vejo uma, algo mais suave entre você, da tua parte, a pessoa tá passando por um momento lascado da vida dela, viu? Claro que esse momento carmático dela pega você também, mas ela sentiu mais a dor da saudade, a tua ausência, a tua ausência foi mais forte do que você, do que ele ou ela na tua vida, essa pessoa pensou muito mais em você do que você nela, tá? Essa pessoa tá aí, ela sabe que ela precisa tomar decisões, precisa tomar atitudes, né? Então, ela sofreu pra caramba, ela tá num momento difícil da vida dela, só que aqui mostra, e por isso que ela tanto fuçou, virou as redes sociais, ficou passeando no calçadão da tua casa, enfim, não sei, mas, ela tanto pensou, ela fez uso desse poder que ela tem sobre você, ela deixou, eu acredito, que ela deixou você até perceber que ela teve nas proximidades ou fuçando aí nas tuas redes sociais, ela não fez nem muita questão de esconder isso de você, tá? Gente, eu, de verdade, o deck 1 me deixou com muita dor de cabeça, parece que meus tímpanos vão estourar, meus ouvidos estão... Vou até acender uma vela pra vovó cigana aqui, porque, olha, que hoje ela tava nervosa no deck 1. mas deixa o deck 1 pra lá, vamos no deck 2, no deck 3, vamos ver se a coisa vai tá mais... Tranquila, tranquila. Pimba! Olha as dificuldades pra vocês se verem no final de semana, são diferentes, pessoas, distância, trabalho, tudo, mas mais tranquilo, né? O corte aqui, não se preocupe, esse corte é temporário, esses problemas aqui serão eliminados em breve, tá? O corte, esse distanciamento do final de semana foi temporário. Olha aqui, esse imperador aí vem pra... decidido, ah, hum, tá que tá no Rio de Saudades. Ó a conexão aqui, que forte foi aquilo que eu falei. A pessoa do outro lado usou aí de armas meio que cheio de segundas, terceiras e quartas intenções pra fazer você perceber que ele tava ou ela estava aí nas redondezas olhando teus facebook, buzinou na tua porta, furou o pneu da bicicleta, alguma coisa aí nas redondezas, né? nem mensagem mandou, né? Poxa, o medo de mandar mensagem é algo dar errado. Mas vem aí, mil oportunidades na vida de vocês, vai acontecer algo novo aí que vai surpreender vocês, tá? Essa pessoa já já vem pros teus caminhos, ok? já já essa pessoa te procura. Essa pessoa na verdade ela quer participar, ela tentou participar, ó, Herbai Horan, fazer parte. Essa pessoa de alguma forma tentou, eu disse, chamar a tua atenção porque ela quis participar do teu final de semana, ela quis estar no teu final de semana, ela sentiu muito a tua falta, ela quis estar no teu final, então ela se fez de alguma forma presente, porque ela quis estar presente na tua vida, Herbai Horan, significa estar presente, se fazer presente numa situação, tá? Então aqui realmente essa pessoa não fez nem um pouco questão de esconder de você que tentou proximidades de alguma forma, até tentou mandar mensagem talvez, né? Mas de alguma forma ou ficou com medo de que algo poderia não cair bem ou então não funcionou, não conseguiu, mas ela esteve ali tentando fazer você entender, eu existo, tá? eu acho que vocês andaram meio que cortando essa pessoa, viu? ela se sentiu muito deixada de lado. A pirita, pedra número um do ouro, pra você que escolheu a pedra do ouro, a cigana do ouro, o carro, claro que essa pessoa pensou em você, ela teve muita vontade de vir em tua direção e ela está se movimentando pra que isso aconteça, essa pessoa está essa situação já não está mais totalmente parada, essa pessoa já se movimenta pra poder vir ao teu encontro, então, claro que ela pensou, ela pensou muito num jeito de poder estar aí com você. a torre, a criança, o chicote, a carta da carta, os jardins, o homem, o cachorro, a cegonha, o corte e a montanha, por exemplo, o qpqp, vocês estão longe, né, vocês estão longe, mas vem novas notícias, olha só, essa pessoa, eu vejo ela entrando em contato, mandando uma mensagem, dizendo um hello, baby, estou por aqui, sim, vocês estão afastados, mas o afastamento entre vocês também não é algo definitivo, também é algo temporário, pelo menos notícias vocês terão, vocês tiveram uma boa conexão esse final de semana, né, o desejo de novos encontros aqui é muito grande, essa pessoa deseja muito te encontrar, tá, é, aqui nós estamos falando de alguém que por enquanto é um amigo ou é alguém do passado que retorna em forma de amizade, é, mas vem mudanças aí, tá, vem novidades nessa situação de vocês, tá, é, existe sim uma atração muito grande de alma, sem dúvida, é algo novo que está nascendo dentro, é como se isso estivesse começando a acontecer, é uma situação nova, recente ou de um voltar de um tempo atrás, né, ou algo, alguma coisa nova que está pintando aí no ar, essa pessoa sentindo a falta de vocês, o desejo de encontrar com vocês aí nos próximos dias, tá, e sim, você terá notícias, porque vem aí notícias dessa pessoa, a pessoa manda mensagens com vocês, ou, de alguma forma, falar, se encontra com vocês, porque eu vejo que a conexão, aqui fala claramente que a conexão é algo mais recente, é uma conexão recente, é uma situação nova na vida de vocês, ah, Cristal, não é uma situação nova, a gente passou cinco anos namorando, faz dois que estamos afastados, ficamos mais três meses juntos, se afastou de novo, agora não fala mais comigo, pensou em mim? e pensou, nossa, que situação complicada, Cristal, mas pensou, porque a torre abriu o jogo dizendo aqui que teve, ambos pensaram, me fala muito de amigos, aqui, ou são amigos há mais tempo e tá rolando um clima, alguma coisa, ou alguém que você achava que era seu amigo, de repente não é seu amigo, tem várias barreiras, tem inclusive pessoas que não estão junto porque a diferença de idade é muito grande, alguma coisa assim, mas pensou, é isso que interessa a pergunta, pensou em mim? Pensou, e não foi pouco não, e vai ter encontro rápido, a lua e o chicote, vocês estão fazendo coisinha aí, oração pra atrair essa pessoa, né, a pessoa já tá tontinha pensando em você, a espiritualidade atendeu o pedido de vocês, tá? Vem novidades aqui, ó, cegonha, a pessoa tá se apaixonando, viu? Este homem ou essa mulher sentiu muito a tua falta, sentiu um vazio, sentiu uma saudade, uma tristeza, aqui, pra muitos, não pra todos, é claro, mas muitos, é uma amizade, que tá despertando pra algo novo, e um dos dois aí tá fazendo oraçãozinha, se for pra ser que seja, mas já não é só mais pra for, traz pra mim mesmo, sabe? e a outra pessoa lá sentiu muita falta de vocês, ai, que bonitinho, abrace essa oportunidade, abrace a situação, continue acreditando, continue fazendo tuas orações, porque afinal, a espiritualidade já ouviu você, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão, eu te vejo à noite num novo vídeo, se Deus quiser, e ele quer, tchau!